Olá meus amores, tudo bem com vocês? Saiba como ter brilho em seu cabelo. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando tudo sobre esse brilho incrível e essa sedosidade dos nossos cabelos. Vamos lá? E então gente, houve uma coincidência muito grande hoje porque eu estava preparando esse vídeo quando alguém me escreveu pedindo, pretinha, fale sobre banho de brilho. Por isso então eu resolvi fazer sim esse vídeo de uma vez para falar para vocês. Eu recebo muitos elogios sobre o brilho do meu cabelo, a sedosidade do meu cabelo em vídeos também pessoalmente. Muitas pessoas falam, o que você faz nesse cabelo? Ah, deixa eu pôr o dedão aqui para trás para não mexer tanto com a nossa. O que você faz desse cabelo, pretinha, que tem tanto brilho, sedosidade e você mexe com ele e ele tem um caimento incrível. Uma coisa eu posso falar para vocês assim, de cara, quando eu faço vídeo, normalmente eu faço escova, tá? Às vezes não, mas normalmente eu faço escova. A escova em si já deixa o cabelo sedoso e brilhoso, certo? Por quê? Porque nós fechamos as cutículas, nós fechamos as escamas do cabelo. Então é claro que ele ficará com um brilho incrível. Na rua, na maioria das vezes, quando as pessoas me elogiam, falam que o meu cabelo é lindo, também é um dia que o meu cabelo está escovado, certo? Então, isso eu tenho de vantagem. Mas também eu mesma olho no espelho e vejo como o meu cabelo está com um brilho incrível, mesmo quando eu não estou com ele escovado. Então, eu percebo assim, gente, cuidados com o cabelo nós temos que ter constantemente, certo? Não existe cabelo com brilho se ele não estiver sendo cuidado. Então, são esses cuidados que eu vou mostrar agora pra vocês, além de eu ensinar como fazer também o banho de brilho. E o que é o banho de brilho, pretinho? Bom, gente, o banho de brilho, ele consiste na utilização de um kit. Ou você compra um kit completo de banho de brilho que existe nas lojas, tá? Então, você vai usar aquele kit ali, como explica, na caixinha, daí não tem segredo. Agora, nós podemos estar utilizando um banho de brilho caseiro. E o banho de brilho é feito com tonalizante. Nós vamos usar sempre, sempre um tonalizante que seja da mesma cor do seu cabelo ou de uma cor, um tom, um tom mais escuro que o seu cabelo. Quais são os cabelos que têm mais brilho? São os cabelos escuros, castanhos, castanhos escuros, o preto. Por quê? Porque eles têm mais concentração de pigmentos, tá? Quanto maior a concentração de pigmentos, maior é o brilho. Por que cabelo loiro nunca tem brilho? Porque ele não tem pigmento. O cabelo loiro é descolorido, ele é despigmentado, por isso que ele nunca tem brilho. Mas nós conseguimos ter brilho no cabelo loiro se nós soubermos cuidar. Então, por exemplo, eu uso no meu cabelo os tons 9 com 9.1, certo? Então, qual é a cor que eu devo usar no meu cabelo para fazer banho de brilho? 9, 9.1, 9 com 9.1. Eu posso estar misturando os dois e fazer uma matização com esse tonalizante. O que eu vou fazer? Eu vou estar utilizando, por exemplo, como eu tenho pouco cabelo, eu vou usar um quarto de um tubo de tinta de 60 gramas. Por exemplo, eu vou pegar um tubo de 60 gramas, vou dividir em quatro. Quatro partes. Uma parte dessa apenas eu vou estar utilizando para o meu banho de brilho para essa quantidade de cabelo que eu tenho. Vai depender da quantidade de cabelo que você tem. Se você tem bastante cabelo, você vai usar meio tubo ou até um tubo. Só que, então, para cada um tubo você vai usar a mesma quantidade de água oxigenada. Se eu estou usando um quarto de tubo de tinta, que é de 60 gramas, então eu vou estar usando a mesma quantidade. Você pega 60 ml de água oxigenada e divide em quatro. Você vai utilizar um quarto dessa água oxigenada de dez volumes, tá? Dez volumes. E aí, então, se você usa um tubo inteiro, você vai usar, então, também 60 ml de água oxigenada de dez volumes. E assim por diante. Se você usa a metade, 30, 30. Vai acrescentar depois disso, uma espécie assim de uma colher, só que tu não vai poder usar a colher, tá? Vai usar uma outra medida equivalente a uma colher de um óleo vegetal. Pode ser de azeite de oliva, pode ser de óleo de coco, pode ser de óleo de argã. E essa mesma medida que você colocou de um óleo vegetal, você vai estar utilizando de uma máscara. Então, você vai misturar o tonalizante, um quarto, um quarto de água oxigenada de dez volumes. Uma medida de um óleo vegetal da sua preferência. E essa mesma medida você vai pegar três vezes igual de máscara hidratante. Vai misturar tudo, depois de lavar bem o seu cabelo, enxaguar bem, você vai tirar a umidade, vai enrolar uma toalha por um tempo, tirar toda a umidade. E aí você vai aplicar, mexa por mexa, dá raiz às pontas e vai deixar agir por, no mínimo, 25 minutos. Você pode também, antes de passar essa mistura, passar um pouquinho de condicionador nas pontas, no caso, se os seus cabelos são muito embaraçados, pode passar sim, tá? Daí depois, então, passa essa mistura e deixa agir. Seu cabelo ficará com um brilho incrível. Sempre cuidando para não tirar as suas mexas. No caso, se você tem mexas, você vai sempre, então, estar utilizando uma cor adequada com as suas mexas. Eu uso 9, 9.1, eu faço o mexa, então, a cor geral do meu cabelo é 10. Então, posso estar utilizando o 10 também, tá? Então, banho de brilho, ele é indicado para tom sobre tom. É o seu tom de cabelo que você vai estar fazendo a utilização do banho de brilho, tá? Não muda a cor, isso vai sair rapidinho. E também não substitui a hidratação. A hidratação deve ser feita sempre, tá? Para cabelos que estão totalmente mastigados, totalmente emborrachados, o tratamento, ele é muito mais profundo. Não adianta banho de brilho nessa hora. Você tem que colocar nutrição dentro desse cabelo. Tem que, muitas vezes, repor a queratina. Então, tem que fazer um cronograma para o seu cabelo, tá? Eu não trabalho muito com cronograma, porque cada caso é um caso. Então, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, tá? Tem cabelos que precisam de um cronograma e cabelos que não precisam de um cronograma. Tem cabelos que não são mais recuperáveis. São cabelos que, ó, somente a vitamina T, tesoura, que vai recuperar esse cabelo. Então, é complicado. Outra coisa que eu posso falar para vocês é a cerveja, né? A hidratação da cerveja, a gente quer, ela coloca biotina, uma vitamina chamada biotina no seu cabelo, que ela é simplesmente demais. E eu tenho um vídeo aí no canal falando sobre a hidratação da cerveja. Não deixe de assistir. E nunca esqueça de que a gente sempre acha que os outros têm aquilo que você gostaria de ter. Aquela mulher tem o cabelo que você gostaria de ter. Ai, mas aquela mulher tem a pele que você gostaria de ter. Gente, olhem-se no espelho, tá? Você é bonita. Você é linda. Não existe mulher feia. Existe mulher mal cuidada. Então, se, por acaso, você acha que a sua beleza está no seu cabelo, cuide do seu cabelo. Se você acha que a sua beleza depende do brilho do seu rosto, cuide do seu rosto. Cada beleza, cada local precisa de um cuidado específico. Mas toda beleza real reunida depende de uma coisa somente nutrição e bem-estar. Felicidade de dentro para fora. Até a Bíblia dizia que a beleza vinha de dentro. Porque a alegria do coração formazeia o rosto. Uma coisa assim que dizia, né? Então, é uma coisa incrível como a beleza vem de dentro para fora. Sem rancor. Sem raiva. Sem desgosto. A vida é muito difícil. Nós passamos por muito desgosto. Por muita traição. Por muita coisa ruim. Mas se nós deixarmos isso tudo absorver o nosso ego, nós ficaremos feias. E não tem tratamento no seu cabelo que vai deixar você bonita. O que deixa a gente bonita, feliz e alegre. E olhar no espelho e enxergar aquela pessoa bonita, com o cabelo sedoso, brilhoso. Não tem raça. Não tem status. Não existe escala social que diferencie. Apenas o seu bem-estar. O que você tem dentro de você faz você bonita ou não. Certo? Grande beijo no coração e até o próximo vídeo.